Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Tive mais um vídeo pra esse canal, galera Eu tava andando aqui pra internet Forçando quando eu encontrei um clipe novo De Amazing Dragons Que é uma banda que eu curto bastante Então se você curte Amazing Dragons, já deixa o like aqui embaixo E eu tô voltando a fazer um react Porque é uma coisa Que eu gosto muito de fazer E eu tô voltando a fazer agora Então, vamos dar uma olhada Nesse vídeo aqui Amazing Dragons Birds Animated Video Poxa, mas Esse Bird já não tinha lançado De qualquer forma, vamos começar aqui o react E Amazing Dragons Beleza Birds Be right, é bizarro que eu vou Legal Água Como assim Ela é um pássaro Ah, pensei que era água Mas aquilo lá era apenas Eles são Eles são pássaros Agora eu não entendi O cara é um teste que tá ruim Um boneco De De pássaro Nossa Calma aí Calma aí Calma aí Pera, 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 pera Quem é que vai sorrido De alguém que tem asas Sei lá Quem que vai sorrir disso, mano É moa da hora Tem alguém que tem asas Que é doido O cara vai sorrir disso É um sorrido E eu achar muito maneiro Mas eu até entendo Isso aqui eu até entendo A mensagem, né Isso aqui é passar Diz que pessoas diferentes Sempre descefrem o conceito E tal Ok Ou então Me tira medo, né Não sei Ou então Nossa É um que é mais ser Eu quero É, deve ser mó maneiro voar, velho Nossa, cara Meu Deus A mina morreu Para, velho Não Não acredito, velho Ah, não Não, não, não Espera aí, velho A mulher morreu mesmo Tá bom? Nossa, galera Eu curti bastante Curti bastante, sim Gostei do clipe e tal Mas, cara, eu fiquei triste, mano Poxa, cara Na moral, velho Eu vi como os seres humanos são Uma galera palha dele Na moral O cara Com asas E os caras E sofrendo preconceito Aí a menina Doma de rebelde E isso custou a vida Da O que eu acho Que é a mãe dela, né Nossa, cara O som Acho que já tinha Esse som aqui, ó Já Já tinha lançado Essa música Há algum tempo Só que Esse aí foi A versão animada Então, galera Enfim O que eu vou dizer Isso aqui Cara A música Eu já Acho que Já existia mesmo Então Eu já tinha ouvido Já tinha curtido Esse som Um tempo E o clipe Tá bem legal Tá bem legal Eu vou deixar aqui Na descrição Para você não ter assistido E Mas que tenha sido Tipo Meio triste Passou uma mensagem Bem legal Entendeu? Então, gostei Então, galera Se você gostou do vídeo Já deixa o like Embaixo aí Quer que eu reaja Mais alguma coisa Aí Comenta aí embaixo Tá bom? Então Eu vou voltar com tudo Amanhã Que eu tô postando vídeo Todo dia nesse canal Então se inscreve no canal Caso você goste do conteúdo daqui E compartilha com o seu amigo Caso você queira Que esse canal cresça Então, galera É isso E até a próxima